E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai continuar nessa série de Pokémon FireRed Remake Monotype Poison E bom, a equipe tá um pouquinho diferente, ela tá exatamente desse jeito É, tá exatamente assim, é, o Bibairo não conta, tá, porque ele é a Game Boy E bom, o Golbat evoluiu, mano, finalmente, ele evoluiu no nível... é, ele evoluiu agora pouco, agora pouco não Eu fiz uma batalha lá e ele, pô, evoluiu Então, bom, é, eu peguei um Raunter, que vai ser bem importante aqui, que eu coloquei o Psyche aqui nele Tem Dark Pulse, Rex, Destiny Bound, eu e o Moveset não tá perfeito, mas... Mas tá razoável, né, mano, pra passar do Ginásio aqui, eu acho que eu consigo Então, bom, vamos ver com que Pokémon que ele começa antes, né, velho, vamos batalhar contra o Koga E vamos ver como é que tá o Sprite dele também, né, mano, tomara que seja mais bonito Tá bem mais bonito, mano, caramba, tá, ele começa com o Toxapex, velho Tá, Fastinger dá alguma coisa? Nossa, definitivamente não Então, eu já vou começar com outro Pokémon mesmo, quero nem saber Então, já que ele começa com o Toxapex, eu vou colocar o Venusaur, velho, porque... Porque ele tem Energy Ball, então pode ser que isso ajude um pouco Então, deixa eu dar um Leech Seed antes, né, mano Aqui, Leech Seed, errou o Gank Shot, muito obrigado É, deixa eu dar aqui um Energy Ball, hum... caramba, velho Tá, eu vou dar aqui outro Leech Seed então, mano Só pra garantir, né, mano, pra tirar um pouquinho de vida dele sempre Tipo, ah, agora eu vou colocar o Venusaur, velho Caramba, ele vai mostrar a equipe inteira, mas não vai deixar eu pegar um pouquinho... Eu vou pegar um pouquinho de vida de cada um, velho, eu tenho certeza Deixa eu dar o Dr. Leech Seed aqui, ah... Ah, ele vai usar o Z-Move, mano, né, aparentemente... Ah, eu vou trocar aqui pro Bebarrel pra ele morrer, né, mano Porque... deixa eu ver qual é o Z-Move que é Deixa eu ver, Acid e Downpour Ah tá, legal Então, deixa eu colocar aqui o Haunter, mano Porque o Haunter... Eu acho que o Psyche aqui vai levar, mano, então... Não levou, caramba Será que o Rex leva? Porque é Stab, né, mano Nossa, deu nada Deu menos ainda, tá ligado Então, Psyche aqui, velho Tomara que eu consiga levar na próxima Tá, deixa eu ver Eu perdi Special Defense Opa! É verdade Eu esqueci disso, mano Que bom Tá, então... Muck Agora... Agora me quebrou um pouquinho, mano Porque eu precisaria de um ataque... Um ataque lutador Ou que o Feistinger desse um crítico, velho Mas aí já é querer demais Então... Hum... Caramba, quase morri também, mano Caramba, você é louco? Bichinho, tá... Tá braba hoje, hein, mano Então, deixa eu dar... Deixa eu colocar aqui um... Carambinha... Então, dá um Dragon Pulse, velho Vai que dê um daninho, pelo menos, né, mano Então, é Definitivamente eu não vou conseguir matar, velho Liquidation... Caramba, ainda sobreviveu a Liquidation, mano Que impressionante Então... É melhor já trocar mesmo Ou sei lá, né, mano Pode ser que se eu der um Nest Plot Ajude um pouquinho Então, dá aqui um Dragon Pulse E, caramba, se eu der mais um... Se eu der mais um, ele morre, hein, mano Morreu, muito obrigado Então... Deixa eu ver, nível 61 Ótimo Agora, Naganadel, velho Eu tô torcendo pra você mais rápido, mano Sinceramente Porque... Ah, ele deu Dragon Pulse antes, mano Caramba, velho Dragon Pulse dele poderia errar também, né, mano Ia ser bem... Bem bonito Mas não errou E, mano, eu queria saber Ah, ele tem Beast Boost Ele tem Beast Boost Ferrou, mano Ferrou muito dessa vez Dessa vez Moiu demais, velho Então... É Beast Boost Tô morto agora, velho O que daria pra mim fazer, velho Colocar o Crobat E dar... Ah, ele aprendeu Cross Poison, aliás Só se eu desse isso aqui E conseguisse Dar um crítico, mano Porque levar não leva Tenho certeza É, pelo menos dá um daninho Tá bom Ah Ah, o bom é que nunca erro a Aerowace Mas também Pelo menos é que eu vou morrer Slade Wave Eu queria muito esse ataque, mano Então... Deixa eu colocar aqui o Raunter, mano Porque eu acho que ele é mais rápido Deixa eu ver Não, não é mais rápido, velho Caramba Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Super Potion Eu tenho Super Potion Se já é bom, eu acho, né, velho Então, mano Slade Wave é muito forte, velho Sério Eu nunca percebi que ele era tão forte assim, mano Porque... Ah É Esquece desse detalhe Então Agora já era, mano Agora moeu de vez Mas, mano O que eu tô impressionado é que o Venom Soar é muito rápido, mano Sério Eu tô impressionado, mano Pelo menos eu vou testar a Mega Evolução aqui, né, mano E eu... Era pra eu ser mais rápido, né, mano Ou sei lá É Eu não entendo muito esse jogo, velho Então Deixa eu ver se eu der um... É Um Petal Dance sem dar Mega Evolução Eu tô mais rápido É Eu acho que eu sou mais rápido sem a Mega Evolução, aparentemente Então É Já volto Tá bom É Eu tô numa parte bem estranha da batalha Porque ele já perdeu, acho que, três Pokémon Então Deixa eu ver Vai colocar um Crobat agora, mano Agora ferrou, velho Aquele é muito mais rápido do que eu Riftbird Ai, caraca, velho Tá bom Dá pra errar o Brave Bird, mano Então Eu acho que dá pelo menos, velho Então Por favor, erre o Brave Bird Erre Erre imediatamente Nego Crobat Pera, o que? Crobat Ney Tá, então Ele não vai querer Ele não vai errar isso, né Tá bom Então Simplesmente eu coloco um Pokémon que não... É Aí é difícil colocar um Pokémon que não vai morrer agora Então Eu queria tanto que eu já tivesse um Gengar, velho Ia ser tão legal Tá, então O que eu poderia colocar agora, velho A Celeste Mas não adianta Que ele é muito mais rápido do que eu Então O Crobat Será não, né Ferrando Não, eu sou mais rápido do que ele ainda, velho Caraca Então Será que eu conseguiria levar ele com o Z-Move, mano? Ia ser muito legal, né, mano? Então Por favor, leva, 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 leva Não levou Caramba, mano Mas tomara que ele se mate agora Né Não vai se matar agora, não Então Eu te dou aqui um É, velho Vai ter que ser Esse Z-Move que eu vou ter que gastar mesmo, velho Então Porque também não faz sentido gastar o outro Então Por favor, se mata Não se matou, mano Caramba Esse bicho aí é Esse bicho aí é setembro amarelo das ideias, tá ligado? Então Eu nem sei porque eu dei um Fire Stinger, mano Era o pior ataque possível, assim Pra dar nele, velho Então É Eu queria tanto que desse um crítico Nem sei se dá pra dar crítico assim, né, mano Deixa eu ver Ah Se matou dessa vez Muito obrigado Então Então agora vamos colocar o Venossaur, mano Vamos ver qual Pokémon que ele vai colocar Venomoth, velho Caramba Então Esse bicho aparentemente aí Não vai querer se render tão fácil assim, não, mano Então A gente dá um Fire Stinger, velho Vai que Psycic, mano Isso aí é louco Esse bicho é muito chato, velho Sério Queria que eu poderia deixar ele poison Mas é impossível Então Deixa eu ver Será que a Celeste foi mais rápida, mano? Se for Aí eu perdi um Pokémon à toa Tá Na Ganadel Então tem uma pequena chance De eu conseguir levar, mano Então Deixa eu dar aqui um Dragon Pulse Se não for incômodo De você acertar e matar Matou Boa Celeste foi brabo, hein, mano Então é Venossaur 62 Agora um Gengar O Gengar, mano Tomara que Tomara que o meu não Tomara que o meu seja mais sapido do que o dela Dele Quer dizer Caramba, agora ferrou Sledge Wave Eu queria tanto um Sledge Wave, mano Agora acho que eu vou Acho que eu vou reviver algum Pokémon, mano Deixa eu ver aqui Revive Tá Eu acho que eu vou reviver o meu Haunter, velho Porque Meu Haunter é brabíssimo Então Tomara que eu consiga levar, mano Então Deixa eu ver aqui Ele decide Sledge Wave Por favor não me detira tanto dano assim Sledge Wave, obrigado E Deixa eu ver O que eu posso fazer agora, velho Posso curar um pouquinho O Haunter E torcer pra não morrer agora, velho Porque se eu não morrer Vai ser muito bom E agora Curar um pouquinho Vem o Venusaur Torcer, né mano Pra conseguir Sledge Wave Eu pensei que esse janazio ia ser suave, mano Sério Não sei porquê Mas eu pensei isso Então Deixa eu ver Petal Dance Dá um daninho pelo menos Caraca, deu bem mais dano do que eu imaginava Cê é louco Venusaur, como sempre, né mano Extremamente braba Então Será que eu ataco agora? Não Putz Então Será que eu consigo Ser mais rápido que esse Gengar, mano? É impossível Mas ok Shadow Ball Caramba, mano Eu vou ter que voltar a destruir de novo, mano Que droga Que lixo Então Será que Será que vale a pena dar uma Reaper Potion? Ou reviver algum outro Pokémon, né mano? Mas eu sou uma besta Sou uma besta De não pensar nisso, velho Então Por favor, leva Não Peraí, levou? Levou Boa Tá, então Agora eu só tenho mais um, mano Venomoth Venomoth Tá, eu vou arriscar um pouquinho Vou arriscar um pouquinho Ô, Petal Dance Obrigado É É triste, mas é feliz ao mesmo tempo Agora é só um duelo de velocidade, mano Que os dois tem Psychic E Eu sou mais rápido Conseguimos vencer Pô, e o Raunter nem evoluiu, mano Que triste Eu queria saber como é que evoluiu E ganhamos o Toxic Muito bom E ganhou uma Beedrill Light Nossa, que legal, velho A Mega Pedra do Beedrill Eu não esperava, mano Sério Eu realmente não esperava Então Já devo dar aqui, né mano No lugar da Poison Unz Então É Deixa eu vir por aqui, né mano E GG Tá, então Agora a gente pode usar o Surf Inclusive eu vou tentar agora Caçar um Tentacu, mano Se um AX aparecer Eu sei que eu não gostei muito Do Toxapex, velho Tipo, não gostar de Tipo, achei ele feio Eu não gostei dos status dele Que ele não tem ataque Basicamente Tá, Buizel Deixa eu ver Eu não quero batalhar Contra esse cara Mas se eu for obrigado Batalhar eu batalho, né mano Aparentemente naquela água Não tem, mano Então eu vou ter que vir aqui Na Safari Zone Pra caçar um Tentacu E torcer, né mano Torcer pra ter um, velho Se tiver Aí eu já consigo usar a Dex Neve E eu vou dar um save antes, mano Pra Garantir, né mano Pra não gastar 500 à toa Então Beleza, deixa eu vir aqui E agora A caça de um Tentacu Que eu não quero Que eu não gosto Que eu queria, mano Eu queria muito Achar um Tentacu E é Tomara que ela não pegue Pegou Tem nem o que fazer Eu esqueço dessa parte Que ele não perguntar nada Ele só coloca lá Ball Você aperta sem querer E é isso Então De Nugget Já é bastante de ajuda Então Por favor, aparece aí O Bicho que eu já esqueci o nome É Tentacu não vai Definitivamente não vai aparecer Ele não aparece no jogo Eu acho Porque, mano Sério Eu posso usar qualquer Pokébola Não, qualquer Pokébola não Qualquer lugar Eu peguei outro, mano Caramba É Ele não vai aparecer Pelo menos nessa área Ele não aparece, velho Isso é bem triste Que só aparece pra sair Duck, mano Que droga Então, é Sai daqui, High Horn Olá, Chifre Tá, eu vou voltar isso tudo mesmo Não vou no Ligo pra aquele Nugget Talvez eu ligue depois Mas No momento, não Então, agora Vamos lá pra Safran, né, mano Pra Sei lá Fazer o Dojo Não Não adianta Deixa eu ver se já liberou, né, mano Já liberou o negócio lá De por que eu vim pra cá Ah, é verdade, né, mano Tem essa parte aqui também Que Pokémonsfera que a gente acha aqui, mano Eu não sei nem se esse cara É esse no Dream Eater Então, o Dream Eater é legal Então, vamos ver o que a gente acha aqui É, velho Eu cansei de ir ali Então, vamos ver Vamos ver aqui desse lado, né, mano Vai que a gente encontra um Pokémon legal Deixa eu ver Clown É, Clowncher Clowncher é um Pokémon que eu sempre tive curiosidade em usar, mano Sério Se eu tiver um Monotype Água E tiver ele no jogo Aí, talvez eu use Então É, aparentemente não tem Tentacu, velho Ah, tem Póprio Eu achei um Póprio Mas não achei o Tentacu Isso que é lindo, né, mano Deixa eu ver Clowncher, Póprio É Se eu tivesse fazendo Monofairy Aí ia ser bem legal Onde eu ainda quero fazer Monotype Fada, mano Inclusive já vão Inclusive já vão dando ideia pra próxima série Wishwash Isso dá medo, mano Porque elas não escudem Então Se vocês quiserem Dar uma ajuda Em qualquer coisa Próxima série Vocês podem Encomendar WTF, mano Recomendar um jogo Então É Vou lá pra Safran mesmo, mano Tá bom Então aqui Pelo jeito Vai tá liberado Então, bom Eu vou bater com todo mundo lá Menos com o rival E Vou fazer isso aqui também, né, mano Vou fazer isso aqui nesse vídeo Eu não sei se vale muito a pena mostrar Porque é meio chato Então vou deixar o Crobat Ou o Raunter, né, mano Vou deixar o Crobat na frente Então Vou bater com esses caras aqui Tudo e já volto Ah, é batalha em dupla, mano Que da hora, velho Tá bom Foi bem fácil, então Tomara que não seja o Hitmonlee Ou o Hitmonlee É São eles mesmo Isso lembra uma vez Que eu tava vendo uma live do Puck E ele pegou esse Hitmonlee Só que ele veio modeste, mano Foi engraçado, velho Porque Ninguém esperava, mano Tá, então Bom Se alguém souber onde é que eu acho um tentacool Ia ser muito legal Qualquer coisa se eu achar Eu posto na aba Comunidade Mas provavelmente eu vou ter postado isso antes Porque Eu gravo um vídeo num dia E posto no outro É É bem estranho isso, mas É normal Inclusive eu acho que tem uma cidade Só que eu não tenho nem Só que eu não tenho nenhuma certeza É mais uma teoria mesmo Então Deixa eu vir por aqui, né, mano Ah, é Aliás, foi aqui que eu achei a Celestal E Tá, vamos ver aqui Tomara que Tomara que tenha aqui, né, mano Se tiver Se tiver vai ser muito legal Então Tentacool Se você Sinta-se livre Pra aparecer Tá, aparece Jilgong Tá bom Jilgong Então Tem Jilgong Tem uns Pokémon legalzinhos, mano Tem Meryl Tá bom, né, mano Pode aparecer Tentacool Sinta-se Sinta-se em casa Pra aparecer Deixa eu ver aqui Tools, Dex, Neve Tá bom Então aparentemente Tem mais dois Que podem aparecer Então Deixa eu vir por aqui Lenturn É, tem mais um Que pode aparecer Se bem que eu já vi um Lenturn, né, mano Então É Ainda tem mais dois Que podem aparecer Eu quero descobrir quem são, mano Ainda bem que esse cara Tem um Tentacool Eu vou poder saber Onde é que eu acho ele, mano Muito obrigado Às vezes batalhar é legal Não, não Não legal, né, mano Às vezes batalhar é Ajuda Sempre ajuda Pra falar a verdade Então Né, era isso Ok Então ele tem Exatamente nessas partes Tem um pouquinho mais Abaixo de Palette Ali naquela cidade Que eu chuto Que seja Cerulian Então Vão lá pra Cerulian, né, mano Tomara que tenha lá mesmo Yeah, mano Finalmente Achei um Tentacool, velho Eu não sabia Que era aqui Que a gente achava Então, bom Tomara que ele venha Com um Movistar bom, mano Pelo menos o Surf Assim já é bom Pra colocar nele Então vamos lá na box, né, mano Descobrir como é que Veio essa Tentacruelia Tá bom É, aqui não dá pra ir Quanto mais eu achar melhor, mano Então Vou pegar mais um, né, mano Só pra garantir, né, mano Vai que aquele lá Não venha Modest E esse venha, né, mano Ia ser bem bonito Então Por favor, fique Obrigado Então Beleza Peguei mais um E tá de boa por enquanto, mano Aqui acho que só aparece Tentacool, né, mano Caramba O jogo inteiro tá caçando Tentacool Descobri que aparece Três trilhões aqui, velho É triste, mas é feliz Então Tá, vamos ver com que eles vieram Deixa eu ver Primeiro A Tentacool veio o Hash E o outro veio o Dossil Vamos ver qual que vem Com melhores status Caramba, mano Ele veio o Hash E ainda veio bem melhor, velho Caramba Tipo Ele veio com menos Caramba Ele veio até com mais ataque Do que o outro, mano Tipo Deixa eu ver Esse aqui Não, pera Esse veio com mais ataque Nossa, que bom, mano Eu vou ficar com esse aqui, mano Então Eu vou pra ele Vou evoluir Proximo episódio A gente já vai tá Com a equipe completa, né, mano Finalmente E vamos ver como é que tá O moveset dele, né, mano Deixa eu ver aqui Tem Tentacool Tá Dossil E o moveset tá Rex Sludge Wave Nossa, que bom, mano É É Hydro Pump e Ring Out Eu nem lembro mais o que isso faz, mano Mas ele tem Sludge Wave e Hydro Pump, mano Então Já vou dar aqui o Surf pra ele, velho Aqui o Surf vai ser necessário Não porque é um HM Mas é porque é muito bom Vale muito a pena colocar o Surf, mano Então deixa eu tirar o Hydro Pump Porque não faz sentido O Hydro Pump E o que mais? O que mais a gente tem aqui Pra colocar nele, mano Será que ele aprende Psyche? Não, nem ferrando É Deixa eu ver Airways também Não, não quero colocar nele Deixa eu ver Brine Brine até que vale um pouquinho a pena Mas eu não vou colocar E o... É, acho que ele não aprende mais nada Que eu precise, não Então, bom Ele já tem essa de Wave e Surf, mano Já é mais do que eu precisava E, bom Se alguém souber como evoluir o Haunter aí Vai ser bem bonito Então, no próximo episódio A gente continua E que eu vou lá pra Safran Fazer aquela torre E... Falou E...